Estou aqui com o Felipe, que é feirante, nós estamos aqui na feira do Jardim Planalto E qual é a bronca do feirante, Felipe? Fala pra mim A bronca é o horário, se eles querem que acaba mais cedo Explica um pouquinho pro pessoal, como é que funciona? É, o feiro acaba às 3 e eles querem que acaba 1 hora da tarde Nós começamos a vender às 10 horas da manhã Mexeu no horário da feira, você preferia o horário anterior, é isso? Isso Como é que era antigamente? É, acabava às 3 horas da tarde E começava a que hora? Começava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã E ia até que hora? Até 3 horas da tarde 3 horas da tarde, e agora então, agora a regra é qual? A regra é acabar 1 e meia, 2 horas está tudo desmontado 2 horas tudo desmontado, e começa a que hora? Começa... Antes era 6, agora? Tem que desmontar só 6 horas da manhã O horário de montagem continua o mesmo? Isso Só o desmontagem é que alterou? E mais o que? Qual é a bronca? É, banheiro químico, segurança, é os marreteiros É, mais fiscalização na feira, né? É Por causa do marreteiro Tem muito marreteiro Isso Os caras pegam, compram a fruta lá e vêm botar na nossa frente Marreteiro que você chama é isso O cara que compra a fruta, não paga a matrícula, não tem nada, imposto nenhum Ele vem, monta a barratinha, vende, ganhou e vem embora É isso aí Faz alguma coisa por nós Tá bom, tá dada a bronca, valeu! Tchau